oi oi tudo bem então bora cozinhar com a nossa série e deixa eu já voa pra né voa aproveita que você tem passe de vida para assistir depois sei lá essa cidade aqui vou ver que você tem essa cidade aqui então bora bora navegar pelos sete mares até essa caverna aqui nós olha como mais fácil que é velho olha como é fácil que é aqui não tem não teme né a por que não pode ficar a torre inteira velho eu não quero ter a tem tempo sim ó até menino ali odeio tem que ficar mas que drop que que é essa mais daqui o sky drop que que é isso nós mas tem outro ataque né tem muito ataque que o joga pode prender tipo girou bom ele vai me gerar bom ele pode beletane de ele pode depois vai de tudo vai tudo que você quiser ele pode aprender porque ele é um é um garoto cheiroso o ok o que também estranhos aqui ninguém vai aprender um fly só que você leva um pokémon junto tá caso que vocês perguntem muda alguma coisa sei lá só para tipo se você envenenar o inimigo aí muda mas tirando isso não tem por que você usar esse ataque você pode usar sei lá velho era o esse duas vezes né compensaria o que usar outro não quero ver que como tem aqui só que ele não é isso então colocando mais nenhum pokémon novo velho é o ato colocado assim ok é que eles não mostraram é vislão porque né fadinha não é fada né só quando o mega evolui que é fada eu esqueço disso eu esqueço disso completamente é aqui ó termina é aqui então então não tem deve ter um pokémon super olha que merda velho olha que merda olha que lixo velho olha que bicho lixo eu acho que ela é tipo dark porque ela usa um prejuízo preto mas não é que nem fala que o de algo é tipo água tem deino aqui vai morrer deino é morreu não que vai usar um rai dregon é mãe ai quase ai quase voou ai quase voaste para o infinito elen bora para tutópolis ai tem os dois tutosa mano eu não posso pegar o os lendários eu queria pegar os lendários velho eu vou lá no eu não posso pegar até a liga será eu quero pegar um raikwaza não raikwaza não raikwaza eu não quero pegar raikwaza raikwaza é um inferno de pegar velho pelo menos eu posso usar o level ball agora né então eu posso usar o level ball a vontade posso ai deixa eu sair daqui ai os dois vão fugir ai eu falo com ele vai me dar waterfall eu não posso usar até agora teu negócio do sinásio mas deixou deixa eu registrar essa merda que eu to usando muito deixa eu ir lá parar for three for three ai ponto deixa eu ver se aqui liberou para falar com o cientista não não ahn eu queria eu queria muito se você falar com o cientista de lá e ele falar olha tem algo acontecendo nessa rota ai você vai lá para lá e você acha o golden ou o outro lá mas né infelizmente não dá velho será que eu tenho que entrar no ginásio ai eu saio ai todo mundo tá de boa não me deixa eu passar velho eles não vão me deixar passar mesmo esses filhos da mãe não vão deixar passar mesmo deve ter alguma coisa aqui ó conhecei nesse jogo não não tem tem uma garota não ai ai tem alguma coisa em uma dessas uma dessas casas aqui deve ter coisa eu sei que deve ter obviamente né porque eles não vão colocar é óbvio que eles vão colocar alguma coisa nessas casas aqui se eles colocar naquela casa completamente aleatória então deve colocar aqui você tem um fã óbvio que deve ser muito forte você tem um fã óbvio que sozinho óbvio que tenta trabalhar mais duro é eu vou trabalhar bem duro meu net é o melhor do seu olha só tem m eu devo ensinar que golpe a pede deixa eu ensinar um waterpad ninguém pode aprender a waterpad eu não faço ideia mas é que é ataque tipo 70 de poder lá que aumenta se for batalha em dupla mas não vou fazer batalha em dupla tiff não vai fazer batalha em dupla por que que é isso hum tá de boa não eu vou dar um servizinho porque o tiff tá com muito dinheiro e tiff não quer perder esse dinheiro tiff não quer perder e nem gastar dinheiro porque né não tem no no porque gastar dinheiro ok efe tem treinador lá embaixo eu sei mas você acha que eu tô com paciência então depende tem que ter paciência né então tem esse fator cê acha mesmo que eu tô com paciência cês acha mesmo que eu tô com paciência pra treinador velho ah cês são muito engraçado velho politode oi politode tudo bem então eu tenho de alga ele não vai matar né é claro que ele não vai matar mas era óbvio que ele não ia matar agora agora cê fica com fu nossa nossa mãe agora tiff tá muito puta tiff tá muito puta oi oi que merda nossa mãe agora cê vai tomar um giga drain vai tomar um giga drain eu vou depois eu uso a poção tá não se preocupa não tiff não é troja de não usar poção né Jess lode colo deixa o tascal de alva pra que nem ataque de água nem planta vai funcionar hiper potion Strike hiper potion né? Não vai funcionar muito bem. Tassicão aí pro povo, porque eu não vou perder a Dialga. Dar a Dialga é um pokémon que eu não vou perder. Auresphery. Aí mata. Morreu. Morreste. Tatsuzuki. Kingdra. Hum, então, Kingdra. Foi mal aí. Então, Kingdra, foi mal aí. Earth Power. É melhor que Earthquake, né? É verdade. Ela tem mais special ataque, né? Então, é melhor que Earthquake. Faz sentido. Storm. Continua, vai, com... Aí, ó. A Storm não tem defesa. Storm, ela gosta de coxuda. Aquelas coxas, acho que vai defender, mas não vai defender. Milotec. Milotec, a gente põe a meta. Põe a meta. Tassica um Power Whip ferrado nela. Nossa, doeu. Doeu até na alma, velho. Doeu até na alma. Gairados. Aí a gente não tem ataque elétrico, mas a gente tem ataque de, né? Que é bom encontrar água aí. Voador. Freeze Dry. Aí, nossa. Isso se ele não tivesse virado um tipo água e Dark, né? É, então. É, então. Ai. Nossa, doeu. Tassica um... Ligante com, né? Com, né? Close Combat. Ai. Nossa, velho. Ela não vai morrer, não? Ai, mas agora o Power Whip vai ser efetivo. É, então. Vem dessa. Então. Não, mas deixa, vai. Ai, ele vai usar poção, é, obviamente. Ok. Vai matar. Mano, ele tem muito ataque. Ele tem muito ataque. Deixar Tassica o Taksuzug. Tassica um, Dragon. Ai. Ok. Mano. Mano, ok. Eu acho que ia ser muito fácil. Vai ser, não. Esse bicho, Tassica um, Aresfere. Ai. Ok. Mudança de planos. Esse bicho é muito forte. Esse bicho é muito forte. Gente, Mayday. Mayday. Esse bicho é muito forte. Ai. Vou ter que tragar Outrage. Agora é só ficar... Ai, ele matou com o crítico. Essa merda, matou com o crítico. Não, deixa eu ver se eu perdi metade do meu dinheiro. Eu perdi metade do meu dinheiro. Vai se ferrar que eu vou... Ai, mas eu tive a balanceada. Se você perder metade da merda do seu joy, quanto dinheiro eu tenho. 42 mil. Você acha que é balanceado? Você acha que eu vou... Eu que eu vou perder 40... 21 mil. Você acha que eu perdi 21k, velho. Vocês acham mesmo que eu vou perder 21k. Mas vocês estão sonhando, velho. Vou perder 21k. Eu já perdi muito dinheiro nesse jogo. Dinheiro é muito difícil conseguir agora. Ok, Tiff? Ai, Tiff, Tiff. Mano, independente, velho. Victor Dance, ela não... Não aumenta o speed. Só cura-se. Ela não precisa de cura-se, mas ela precisa de defesa, né? Ah, mas ela não é rápida o suficiente. Nem você é rápida o suficiente. Nossa. Mas e agora? Tem que começar com... Ele vai ter o... O sapinho, né? Ele vai ter o sapinho. Sapinho, sapinho. Ah, ele vai ter o sapinho? Então eu já sei que eu vou começar com... Earthquake. Dois Earthquake? Já tá bom, já. Ai. Sapo de merda. Vai comer... Ele vai agora ter o... Load de colo. Vou ter asca o Earthquake. Não vai funcionar, né? Não vai funcionar. É, ó. Precisa usar o Hyper Potion. Ai, ele tem... Nossa, o garrado tem aquela habilidade, né? Não é questão de ele ser mais lento. Ele tem aquela habilidade que aumenta, né? A speed dele. Essa habilidade do Ludicolo. Aumenta a speed dele. Na chuva. Por que que tá chovendo? Quem começa com... Ah, o outro começa com o Drizzle, né? Mas Drizzle não é infinito. Drizzle não é infinito. Kingdra. Kingdra. Outrage. Ok. Ok. Acho que eu vou ter que trocar de alga, né? Porque... Airpower. Ok. Eu tenho que trocar de alga pra ir, né? Ok. Starm. Chega do Drizzle. Aí. Pronto. Ok. Milotic. Eu tenho que tacar a meta. Com o Power Whip. Aí. Edge kill. Beleza. E Gairados. Gairados, velho. Gairados vai matar. Gairados é independente, velho. Tá com o Power Whip. Por que, né? Não tem o que fazer. Ele vai ficar tacando só o Earthquake, velho. Não tem o que fazer. Ele vai ficar metendo só o Earthquake, mas resiste. Diga Drain. Porque agora é efetivo, né? Agora a gente mata, né? É só a gente acertar o próximo Power Whip. Porque ele não vai recuperar a vida. Aí, ó. Aí, matamos. Olha o quão mais fácil que é a meta. Olha o quão que a meta deixa o jogo mais fácil. A meta é muito OP, velho. Rendense. Rendense. Ah, Rain Badge. Não é de Rendense. Waterpulse. Tidalfloat. Tidalfloater é o quê? Não, eu sei o que que é. Mas eu quero ver o Sprite. Uma boia. Faz sentido, né? Você flutua. Você flutua a cachoeira, então, agora. Não faz sentido, velho. Mais ou menos, né? Faz um pouquinho de sentido. Bem pouquinho. Bem pouquinho mesmo. Nossa, um Tidal Waver. Nossa. Não, é uma boia. Eu viajei pro mundo. Agora... Ok. Ele falou. Eu só vou sair daqui quando você batalhar contra um treinador forte. O cara é cego, então, né? Porque eu já batalei contra um monte. Olha lá. Eu vou tirar um grande Weimer Doll. Toma. Porque faz tempo que eu não vejo uma outra pessoa aqui. Ok. Tudo bem. Uhum. O cara quer ver um o Tid, o outro quer ver um Cidote. Dane-se. Ok. Olha só. Tesouros infinitos. Nossa. Olha. Tesouros super escondidos. Nossa. Aqui tem coisa. Monty Pyre. Duas Orbs. Aqui. Shadow Claw. Shadow Claw? Pera aí. Eu nem percebi, velho. Eu nem percebi que eu ganhei o Shadow Claw, velho. Tiff nem percebeu. Não. Deixa eu testar uma coisa. Deixa eu testar uma coisa. Não, mas tem que ser um Pokémon que é forte, né? Ou um cara que tem dois Pokémons. Porque eu queria testar se a outra muda de tipo. Falando agora em Cachoeira. Não é pra cá. Nossa. Eu esqueci, velho. Esqueci completamente do... Um iPhone. Ah. A gente já tá com o iPhone registrado. Ok. Lugares que tem pra gente poder viajar que eu lembro. É aqui. Aqui tem um. Eu lembro. Eu sei que também tem. Lá pra baixo também, hein? Mas aqui, ó. Aqui, ó. Tem um. Uma caverna lá. Tem uma caverna. Aqui. Ai, meu Deus. Nossa. Eu achei que ia ser... Nossa. Vai ser maria nova. Não. Veio... Só veio outro lendário que você gosta, né? Tivo. Não. De boa. Tudo bem. Não. Tudo bem. Tudo bem. Primeiro, vó. Eu não lembro. Que merda é essa? Dragão e água. Essa merda é dragão e água. Eu não lembro, velho. Mas ela é gostosa também. Close Combat, velho. Metal e água, será? Ok. De melhor defesa. Tá com slip. Powder. Ok. Eu vou ter que reviver ela. Ok. Você. Ah, é psico? Essa merda, será? Ok. Agora ela... Como ela resistiu? Nossa, velho. Ela é água. Ok. Ela é água. E você tacou um pouco de dragão contra ela. Ela é metal e ghost. Ela é metal e ghost. Mas por que que o... Tá com o outro. Eu não consigo bater nela. Nossa. São muito roubados aí, velho. Eu vou ter que... Não ataca. Usa um revive. E usa poção. Porque você tem que, né? Storm Drain. Ah, porque ele usou aquateio, né? Ok. Não. Não era em você. Eu quero atacar um Sleep Pounder, velho. Aí, agora usa uma hyperpotion. Gasta um turninho. Ela vai ficar dormindo. Agora eu vou tacar a heavy ball. Porque eu imagino que ela também seja muito pesada, né? Imagino que você, gente, seja pesado pra caramba. É, então. Por que será que é pesado, né, Tiff? Ela tem a habilidade de distorcer espaço. É descrevido como... Um pokémon super místico da... De Sinnoh. Bora ver como esse pokémon super gostosinho místico de Sinnoh é? Bora. Eu quero ver. Deixa eu ver os resultados. Ela vai ter o ataque aqui. Tipo, aumenta. Dobra o lustros orb. Ela é race. Os dois são race, velho. E aí, o mesmo ataque. Só que ela é água e dragão. Ok. É um dragão de água. É um dragão de água. E é um lendário. Deixa eu ver. Info. Dragão e água. É, como eu imaginei? Bora. Eu quero ver se ela é mais gostosa. Se não for... E eu nem vi os resultados dela. Eu nem percebi, velho. Ela é mais forte? Não, peraí. Deixa eu ver uma coisa. Ah, os dois serão iguais? As duas são completamente iguais, velho. Elas literalmente são iguais. Só que uma tem mais defesa. E outra tem mais fecha de defesa. Mas as duas são exatamente iguais. Nossa. Deixa eu ver se ela é mais gostosa. Pelo menos. Não. Tipo. As lendárias não são tão gostosas nesse jogo, né? As lendárias você fica. Nossa. Vai ser super gostosa, não? Ela é bem básica. Então, desculpa, Pauk. Mas, né? Eu e... A gente... A gente... Preza. Por... Gostosura por aqui. Tatsusuki tem coxa. E, né? Rabão. Que, meu Deus do céu. Então... Tatsusuki fica. Ah, mas tipo. É lendária. Eu sei que é lendária. Você acha que eu não sei? Você acha que eu não quero usar aquele lendário? Mas, né? Mas, né? Meio que... Você precisa ser gostosa também. É tipo... Se você for uma garota... Não. Se bem que se você for uma garota... Você vai... Você não precisa nem ser gostosa. Só sendo garota já... Já vale. Ai, mas tipo... E, meu irmão... Como... Onde tudo é garota. Então, né? Você precisa se destacar. Quando literalmente todo mundo é gostosa... Você precisa se destacar também. Ai, no mundo real não é assim. No mundo real não é assim. Mas, no mundo real não é assim. Em joguinho virtual é assim. Tem... Drogigon. Tem outro dragão. Tem... Drampa. Surfar. Tem um dragão. Tem outro dragão. Sidra. Preenchante de pegar Dragonair. Se você quiser um Dragonite... E aqui? Tem os outros dragão, ó. Nossa, aqui literalmente tem todos os dragões. Pulsifo do jogo. Tem todos os dragões do jogo. Olha isso. Surfando. É sério. Tem todos os dragões. E Dragalgue também. Tem dragão, será? Dragalgue. Porque Dragalgue, Dragão e Dragão. Dragão e Dragão. Ai, tem Drugigon. Não dá pra poupar o Dragon Pulsar. 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 Vai sacar o Dragon Pulsar aqui. Meu Deus do céu. Tem Bagun também. Se você quiser todos os dragões possíveis. Eu vou dar um repelzinho. Porque, né? Seis viram os que não tem aqui. Eu só quero ver o que tem pra cá. Tipo... De coisa nova. Eu tenho um casalzinho de velho. Tá considerado o dragão? Hum... Não. Tá com o... Dragonal. Que eu imagino que vai ter Dragonite. Um deles vai ter Dragonite. Um ritmo. Ok. Surf. Não. Ele vai ter o Abitab Absorve. Essa merda. Neste plot. E aí, G-slash. Porque é fantasma. Isso. Vem aqui me bater. Ai. Storm Drain. Aumenta esse fecho ataque. Aumenta mais o fecho ataque ainda. Dragon Pulse. E... Sortidense. Aí. Sortidense. Ai. Ai. Doeu. Então. Então. Você quer apelar, é? Você quer muito apelar. Não quer? Leaf Blade. Seu filho da mãe. E um chá do Snickers. Se você vai acertar. O ataque lutador. Nossa. Isso daí é roubo, velho. Eu sou um fantasma, velho. Fantasma. Eu sou um fantasma. Ok. Pedra. Ok. Leaf Blade. No conqueror. E chá do Snickers em você. Leaf Blade. Aí. Heavy Slam. Mas não é, né? Ah. Mata essa merda. Mata essa merda. Mata essa merda. Não deixa essa merda viva, não. Isso. Mata essa merda. Meu Deus do céu, velho. Não me taca um Lucario na minha frente. Não me taca um Lucario na minha frente, velho. A última coisa que você pode fazer é tacar um Lucario na minha frente. Lucario é tipo... Olha, você quer tomar um Hitkill ou não? Obrigada. Eu não quero tomar Hitkill hoje. Obrigado, jogo. Ok. Eu não posso usar a porcaria do... Ah, eu não posso usar a porcaria... Do meu item de cura. Então, review Dragacos Tsutsugi. É Dragacos Tsutsugi. É isso, meu. É, tive. Não virou mais Satsutsugi. É Dragacos Tsutsugi. Agora... Garado, Nasty Plot. Pelo amor de Deus, velho. Usa Nasty Plot uma vez na vida. Dragon Pulse. Mata esse bicho. Nossa, Dragacos. Meu Deus do céu. Não dá pra matar esse bicho. Freeze Dry. Mata esse bicho logo. Ok. Septile. Freeze Dry. Nossa, mas nunca mata, né? Essa merda nunca mata. Meu, nossa. Tive que tá com muita raiva. Vocês não tem ideia. Nossa, nunca mata. Tive sempre quer matar, mas não mata. Não, não vai. Eu tenho que... Eu vou ter que, então... Usar aquele ataque e aumentar o ataque de gelo, velho. Comprar aquele... O... Nevermall Tice. Se não me engano, que é o nome. Raxurus. Você nunca vai acertar isso aí, tia. Eu tive... Eu tive... Entra no desespero que ela quer acertar os ataques. Ela não... Ela sabe que não vai acertar. Você quer dragão? Você quer dragão? Oh, ele quer dragão. Oh, T-Rage. Que bonitinho. Oh, é Tirantrum. Ah, se bem que Tirantrum é defensivo, né? Mas morreu. Dane-se ser defensivo. Dane-se. Aerodactyl. Hum... Meta. Meta tem ataque de metal. Com... O Girobol, por exemplo. Eu sei que é... Ah, é voador também, né? Ah, ela usou aquele ataque... Aquela merda de ataque. Aí, olha. Ele usou aquela merda de ataque que ele falou. Aí... Então... Nossa, ele tomou muito dano, porque, né? Ela tem o Rock Helm. Helmet, né? Não Helm. Mas Helm pode ser também. Helm. Aerodactyl. Eu também vi. Tiff se odeia. Tiff se odeia tanto, velho. Você não tem ideia. O quanto eu tive se odeia. Tiff se odeia? Tipo, muito. Muito mesmo. Tipo, muito. Ok. Aqui tem a merda de um item. Que eu tenho que pegar. Ah. Grande merda. Aqui vai ter lendário. Obviamente, né? Eu... Óbvio que aqui vai ter um lendário. Não? Dragon Claw. Ah. Ah. Ok. Eu achei que ia ter um lendário, né? Mas não. Vai ter um Dragon Claw. E aqui? BP Up. Deixa eu usar um... Skip Hope. Aí. Ah. Eu posso usar. Eu podia usar aquele item. Mas eu tô tentando usar Fly. Ah. Bora pra Sotópolis. Que agora... Eu sei que deve ter uns 15 lugares pra usar Cachoeira, tá? Mas... Tiff... Já tá bom, né? Tive usado um monte de Cachoeira já. Ah. E tem aquela caverna de gelo. Nossa. Deve ter um... Que lendário de gelo vocês lembram? Kyureen? Não. Não vai ter o Kyureen aqui. Ou vai ter o Kyureen? E a caverna de gelo que eu me refiro, é... Mostra de nossa. Deve ter... Verdade, né? Nossa. Tiff passou... Despercebida. Tiff nem foi pra esse lado, né? Deve ter um lendário pra cá. Pra esse lado, certeza, velho. Deve ter pra cá, ó. Aqui pra cá tem esses Larpas. Se você quiser um Larpas, tá aí, ó. Nossa. Aqui deu ter um lendário, certeza. Não acha? Vocês vai ter um Kyureen aqui. Porque essa caverna é de gelo. E eu... Não tô usando Repel? Oi, aí, aí. Nossa. Aqui vai ter um Kyureen, velho. Aqui vai ter um Kyureen. Então eu não vou nem... Deixa. Eu não quero nem um Pokémon de gelo, velho. Eu já tenho o meu Pokémon de gelo. Obrigada. Eu não preciso de outro Pokémon de gelo. Só porque eu tô pegando essas Mardas, é inútil. Literalmente inútil. Eu não quero pegar essa Mardas. Ah, Tiff de recupera. Eu quero um Leftovers. Não quero isso. Pra recuperar, eu quero Leftovers. Por que eu tô pegando de novo? Eu ignorei o outro e peguei esse. Tiff meio burra, né? Burra não. Tiff é esperta, só que ela faz as coisas na ordem errada. A cara não tem... Não vai ter lendário mesmo? Não? Não vai ter? Não? Nem umzinho? Big Bear. Não vai ter Kyureen? Não vai ter Kyureen aqui? Não? Tem Kyureen? Como é que eu entro ali? Eu tenho que entrar ali. Vai pra lá. Escada que vem pra cá aqui. Não. Escada... Essa escada vem pra cá. Olha, eu tenho coisa ali. Como é que eu entro ali? Como é que Tiff entra ali? Como é que eu entro ali? Não é pra cá. Será sério o meu jogo? Que eu tenho risco. Tem que esperar água passar. Tem que esperar água passar. Ai, que lixo. Que lixo. Eu tenho que esperar com a bachata. Essa merda. Que ele foi inútil essa caverna. Então, ai, pessoal. Ai, tem um TM que você não vai poder pegar. Você vai que você não tá feliz? Né, Tiff? Você não tá feliz? Não tem TM que você não vai poder pegar? Eu tô explorando ela também. Porque eu tenho 100% de certeza que eu vou achar um lendário aqui. Tiff, Tiff conhece esse jogo. Não conhece, não. Por isso que, né? Ela tá explorando. Tiff não conhece esse jogo. Por isso que ela tá explorando. Ela tá no Repel, mas dane-se. Tiff quer dinheiro. Dinheiro não. Tiff quer pokémon. Lendário. Ai, tem um cara freneticão. Ah, aqui já foi, já. Tem coisa pra cá? Não. Então, deve ter coisa lá pra baixo. Pra cá, ó. Não. Não tem nada aqui mesmo. Merda nenhuma. Sério. Nada. Eu vim pra cá pra toa. Ai, meu Deus do céu. Eu vim pra cá pra toa. Então, pelo menos. Eu vou surfar daqui. Não é nesse episódio, né? Eu vou terminar o episódio por aqui. Mas eu vou surfar agora pra baixo. E, sei lá. Ver o que dá. Liga pokémon, né? A gente já tá com... Lendário. Ai, Tiff, Raikosa. Não. Não. Tiff, Raikosa. Não. Cadê o meu Giratina? Giratina não tem, né? Meu Fantasminha não tem, Giratina, meu amor. Não tem. Mas, enfim. O que é que é que é decidido? E tchauzinho.